Olá pessoal, aqui é a doutora Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento das dores e hoje eu quero falar um pouco mais a respeito das técnicas de você fazer atividade física e você subir o nível ou você estabelecer bases sólidas para você evoluir na sua atividade física sem criar lesões, sem se machucar e aumentando o nível da sua energia, aumentando o nível da sua disposição progressivamente, melhorando a sua capacidade aeróbica e com isso melhorando a habilidade do teu corpo de fazer reparo tecidual, de fazer regeneração profunda dos tecidos, ao contrário do que muita gente vivencia que são machucados e lesões em função da atividade física, a gente já falou em um vídeo anterior, vou deixar aqui um card para vocês acessarem, se tiverem interesse, a respeito de como você deve priorizar no seu treinamento estabelecer bases sólidas. Existe um autor chamado Stu Mitelman, que além de ser ultramaratonista, ele já treinou várias pessoas, além de ter mestrado em área de atividade física e nutrição, então ele estabelece algumas bases teóricas que fundamentam muito bem a forma correta de você fazer uma atividade física assentada em base sólida sem provocar lesões no corpo. E ele tem uma frase, no livro dele, que diz o seguinte, que ele acredita, ele diz assim, eu acredito que podemos sempre alcançar outros passos, galgar novas etapas do desenvolvimento, subir um pouco mais naturalmente sem estresse. O que ele quer dizer por estresse? É o estresse oxidativo que o nosso corpo produz ao fazer uma atividade física. Se você trabalha com atividade física em um extremo, você pode gerar estresse e esse estresse pode oxidar suas células e gerar lesões. Então, ele vai expor o seguinte, que o nosso corpo tem sabedoria suficiente, se você tiver olhos de ver e perceber, para você saber se você está treinando dentro de uma faixa aeróbica e não dentro de uma faixa anaeróbica. Ele trabalha um princípio muito interessante que eu particularmente compartilho dessas ideias, que é você galgar novas etapas do seu desenvolvimento, a sua performance física paulatinamente, sem ultrapassar, sem você exagerar, você lesionar o teu corpo. E como isso é feito? Como ele parte? Qual é o princípio? Ele parte de uma atividade onde você foca no teu estado mental. Como é a sua... Como você se sente durante o exercício? O que você percebe do ambiente à sua volta? O que você enxerga? Você está enxergando uma paisagem quando você anda ou você enxerga um túnel fechado e você só precisa se concentrar para você sobreviver até o final do teu treino. Então, essa é a distinção que ele faz para você trabalhar dentro de um patamar aeróbico. Quando você trabalha dentro de um patamar aeróbico, existem vários sinais que você percebe. Por exemplo, a respiração, ela é uma respiração mais mais diafragmática, mais abdominal. E a respiração de um treino anaeróbico, ela é predominantemente no tórax, né? Na parte apical aqui do tórax. Você usa muita respiração acessória de pescoço, de ombros, né? Como se fosse um esforço além da conta? E durante a atividade aeróbica, você não tem isso. Você consegue se concentrar e manter uma respiração dentro de um condicionamento mais bem feito da musculatura abdominal. Com isso, você enche melhor os teus pulmões, você aerar melhor o teu oxigênio, o teu sangue, em função dessa metodologia de respiração. Além disso, ele fala para você se preocupar durante o teu treino e ele orienta, ele embasa muito o treino aeróbico na base da caminhada, evoluindo pouco a pouco para uma corrida. Então, ele fala o seguinte, para você observar se você consegue ter uma sensação de bem-estar, você sente-se bem, você sente conectado, não só você com você mesmo, quanto você com o ambiente em que você está fazendo exercício, né? Você tem uma percepção, uma visão de conjunto, você tem um horizonte amplo, você consegue sentir você, você consegue perceber as pessoas, você consegue, enfim, sentir prazer em fazer aquela atividade. E isso, ele estabelece uma metodologia para a pessoa começar a fazer esse treino dentro de uma perspectiva aeróbica. Como que seria isso? Inicialmente, a pessoa realiza uma caminhada de 15 minutos. Então, você vai trabalhar 15 minutos, fazendo com que o teu corpo se adapte ao movimento, né? Você saiu de uma condição parada e você vai exercer um pouco mais de estresse em seu corpo em função da atividade aeróbica. Então, você vai 15 minutos só caminhar tranquilamente, percebendo a tua respiração, percebendo o alinhamento do teu corpo, observando o ambiente onde você está, olhando tudo que está acontecendo. Depois, você vai fazer um treino de 25 a 45 minutos de um passo mais acelerado. Se você está bem adaptado, bem condicionado, você já pode começar a correr. Mas se você nunca correu, se você não treinou pra correr, você não precisa correr. É só você aumentar a velocidade do passo que você estava fazendo antes. Dentro ainda de um conforto, dentro ainda de uma percepção do teu estado mental, dentro ainda de uma sensação agradável, o teu corpo vai pedir aos poucos pra você acelerar, com a medida em que você vai melhorando o teu condicionamento aeróbico. Mas inicialmente, você manter o ritmo confortável é super importante. No final desse treino ali, você vai também fazer 15 minutos, do mesmo jeito lá do início, que é pra quê? Pro teu corpo também voltar ao normal, diminuir esse fluxo sanguíneo dos músculos, recuperar aos poucos aquele ritmo inicial de batimentos cardíacos. E ao final de tudo, você vai fazer um alongamento dos principais grupos musculares que você utilizou ao fazer a caminhada. Então, você vai fazer esse processo todo, do início até o fim. Se você optar por fazer 25 minutos do teu treino mesmo, você vai gastar 55 minutos ao todo dentro desse treino de início, meio e fim. Se você vai fazer 45 minutos de treino, aquele treino do meio, você vai levar 1 hora e 15 minutos. É isso. De 2 a 8 meses, é comprovado que você vai ter um acréscimo, crescente, progressivo do seu condicionamento aeróbico. Você vai obter todos os benefícios de uma atividade física com bases bem assentadas. Isso vai te conferir muito mais saúde, muito mais disposição, muito mais equilíbrio. E é natural, é esperado, é super esperado, natural que o seu corpo vai te pedir mais. Vai chegar uma hora que ele vai querer experimentar dar um trotezinho. Vai chegar uma hora que você vai querer acelerar a tua caminhada, se você vai caminhar mais lento no início. E o seu corpo vai, pouco a pouco, criando condições de regeneração dos teus problemas. Seja ele uma hernia de disco, seja ele um problema no teu pé, no teu calcanhar, no teu tornozelo, aos pouquinhos você vai recuperando tudo isso. Se você não se recuperar, se você sentir que a dor está piorando, você deve procurar um profissional que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai fazer um tratamento. Para que você possa voltar, mas não desista. Muito importante você não desistir, você permanecer fazendo com regularidade. A Organização Mundial de Saúde orienta que o mínimo considerado para uma pessoa se manter ativa são 150 minutos por semana desse tipo de atividade aeróbica. Então, se você for fazer lá os 55 minutos, que é a técnica básica que eu orientei agora há pouco, você faça isso três vezes por semana, como mínimo. Eu faria mais se fosse você, se tiver nas suas possibilidades, para você sentir mais esse benefício, acelerar ainda mais esses resultados que você pode vir a ter, ok? Então, vamos lá, rebobinando aqui, repassando as principais orientações. Então, caminha 15, anda 25 a 45, mais forte ou corre, mas você precisa sustentar tudo isso, 15 minutos você desacelera e no final faz um bom alongamento. Fazer isso pelo menos 150 minutos por semana, então vamos lá, três vezes de 50 minutos por semana. Pode fazer mais, com certeza, pode fazer todos os dias se você quiser. Mas o mais importante para a questão do condicionamento é a regularidade, é a eficiência que você tem de todos os dias dar aquele estímulo para o teu corpo, para o teu corpo se acostumar com aquilo. Você só constrói uma habilidade, você só molda teu corpo para desenvolver aquela habilidade, melhor regenerar os seus tecidos, se você tem essa consistência e essa regularidade na tua atividade. De dois a oito meses, pode ter certeza que você vai ver uma mudança muito grande em todas as funções orgânicas do seu corpo. Sono, atividade do seu intestino, o processo da clareza mental, a sua imunidade, a capacidade de cicatrização do teu corpo, ok? Vou falar um pouquinho mais em outros vídeos sobre o caso específico da hernia de disco. Por que é orientado você fazer esse tipo de exercício mesmo tendo hernia de disco, ok? Então, beleza pessoal, valeu até aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo.